Música Muito líquido Isso foi o que o meu médico me recomendou Beba muito líquido E não poderia ser qualquer líquido Disse, beba muita água Evite refrigerante Beba, beba Água em abundância Com licença Música No Oriente Médio Região Onde Os acontecimentos que se estabeleceram Era imprescindível A água Por isso lá em Isaías capítulo 55 Quero que você abra comigo E vamos acompanhar aquilo que a palavra do Senhor nos fala Nesta passagem Do Antigo Testamento Vamos aprender com o profeta Porque é tão relevante Beber líquido Diz assim Ó vós Todos Os que tendes sede Vinde as águas E os que não tendes dinheiro Vinde Comprai Comei Sim Vinde Comprai Sem dinheiro E sem preço Vinho E leite Por que Gastais O dinheiro Naquilo que não é pão E o produto Do vosso trabalho Naquilo que não pode Satisfazer Ouvi-me Atentamente Ouvi-me Atentamente Comei O que é bom E a vossa alma Se deleite Com a gordura Inclinai Os vossos ouvidos E vinde A mim Ouvi E a vossa alma Viverá Porque convosco Farei um conserto Perpétuo Dando-vos As firmes Beneficências De Davi Eis que eu o dei Como testemunha Aos povos Eu o dei Como testemunha Aos povos Como príncipe Governador Dos povos Eis que chamarás A uma nação Que não conheces E uma nação Que nunca te conheceu Correrá para ti Por amor Por amor Do Senhor Teu Deus E do Santo De Israel Porque Ele Te glorificou Estamos juntos Buscai Ao Senhor Enquanto Se pode Achar Invocai-o Enquanto Está Aperto Deixe o ímpio O seu caminho E o homem Maligno Os seus pensamentos E se Meus caminhos Mais alto Do que os vossos Caminhos E os meus pensamentos Mais alto Do que os vossos Pensamentos Porque assim Diz-lo Para que a enviei Palavra Do Senhor Aleluia Aleluia Deus Pai Obrigado Senhor Nós queremos Te engrandecer Pai Nestes poucos minutos Para o término Deste culto Eu quero rogar Senhor Que o Senhor Por misericórdia Use a minha vida Pai Nos desperta Senhor Dá-nos Sede Pai Senhor Meu Deus Dá-nos Senhor Descedentar-nos Nas fontes De água Da vida Eu rogo Pai Em nome Do Senhor Fala conosco Peço Em nome De Jesus Amém Amém Sentemos Glorifiquemos O nome Do Senhor Aleluia Este texto É conhecido Como O texto Do convite Para a salvação Neste texto Isaías nos fala A vós Todos Ele Dá um apelo Universal Para todos Aqueles Que Têm Sede Todos Os Sedentos Vinde As Águas É claro Irmãos Que numa Terra Árida A água Era muito Valorizada E Isaías Está dizendo Para aquele Povo Que Todos Os Que Tinham Sede E aqueles Que Têm Sede Podiam E podem Vir Porque o Senhor Garante Que vai Conceder Sem Preço Sem Dinheiro Aquilo Que é Essencial Para a Vida Água Vinho E leite São Três Líquidos Valorosos Valiosos Para aquela Cultura A água Fala De existência Sem água Você não pode Viver Eu não posso Viver Água É Essencial Para a Vida Isso nos Para o Coração Do Homem Todos Nós Precisamos Da Água Ele diz Mais Ele fala Para nós Vinde Comprar Sem Dinheiro Sem Preço Ele está Oferecendo Gratuitamente Ele está Dizendo Para nós Que Não é Necessário Pagar Ele diz Vinde Comprar Sem Dinheiro Sem Preço Vinho E Leite O Vinho Símbolo Da Alegria O Vinho Dizendo Nos Que O Maior Prazer Do Ser Humano Não Está Na Bebida Em Si Mas Está Em Reconhecer Que o Senhor Quer Matar A Sede Daquele Que Está Sedendo Ele Diz Vinho E Leite Porque O Leite Fala De Nutrição O Leite Fala Daquilo Que Nos Fortalece Que Nos Ajuda Que Dá Força Ao Nosso Corpo Então Nós Encontramos Aqui Nesse Texto Falando Dos Líquidos Essenciais Da Vida Que A Dei Para Mim Que O Nosso Existir Depende Do Senhor Ele É A Razão Do Meu Existir Ele É A Razão De Você Estar Presente Aqui Ele É A Nossa Água Da Vida Ele É Aquele Que Nos Sustenta Aquele Que Nos Anima Diz Para Nós Que Nós Podemos Comprar O Vinho Irmão Está Falando Para Nós Que A Nossa A A A A Fala Para Nós Que A Nossa Nutrição Aquilo Que Nos Faz Fortes No Senhor É A A Alegria Que Vem Dele É O Leite Que Vem Do Senhor Aleluia Nós Temos O Senhor O Leite Que Para Nós A Certeza Que Estamos Fortes Do Senhor Amém Agora Ele Diz Para Nós O Seguinte Ele Fala Para Aqueles Que São Sedentos Para Nós Virmos A Ele O Dinheiro Naquilo Que Não É Pão E O Fruto Do Vos Trabalho Naquilo Que Não Pode Trazer Satisfação Que Não Pode Satisfazer Temos Aí Irmãos Duas Coisas Presentes O Dinheiro E O Trabalho Por Que Gastais O Dinheiro Ele Diz Mais Porque Vocês Estão Perdendo O Fruto Do Vos Trabalho Trabalho Dinheiro Você Não Vive Sem Trabalho Você Não Vai Viver Sem Dinheiro Mas Ele Está Dizendo Para Nós Irmãos Para Nós Não Gastarmos A Nossa Vida Porque Gastais O Dinheiro Naquilo Que Não Pode Satisfazer Tem Tanta Gente Em Busca Em Busca De Dinheiro Pensando Que O Dinheiro Vai Trazer A Satisfação Pessoal Não Vai Trazer Talvez Você Pense Se eu Trabalhar Bastante O Trabalho Também Não Vai Satisfazer O Que É Que Nos Satisfaz Então O Salmista Vem Falar Para Nós Na Salmo No Salmo 32 Versículo 6 Vai Falar Para Nós O Seguinte Que Todo Aquele Que É Piedoso Fará Súplicas Em Tempo De Poder Te Encontrar Então Irmãos Nós Nós Encontramos Aqui Que Há Uma Busca O Piedoso Saberá Buscar O Senhor Está Escrito Buscai Ao Senhor Enquanto Enquanto Buscai Enquanto Se Pode Achar Invocai Enquanto Se Ele Está Dizendo Para Nós Para Buscar O Senhor Enquanto Nós Podemos Achá-Lo Enquanto Ele Está Perto Significa Que Nem Sempre O Senhor Poderá Ser Encontrado Que Nem Sempre Ele Estará Perto Isso Vai Fazer Para Nós Lembrar Que A Vida É Feita De Oportunidades E Nós Não Podemos Perdê-la A Oportunidade De Buscarmos O Senhor Enquanto Nós O Podemos Achar Aleluia Quando Isaías Fala De Buscar O Senhor Não Há Como Não Lembrar Isaías Quando Ele Vem Falar Para Nós Irmãos Quando Ele Diz Para Igreja Para Nós Que Cremos Ele Vem Dizer Para Nós O Seguinte Buscai Ao Senhor Enquanto Se Pode Achar O Senhor Passava Pela Cidade De Jericó Você Conhece A História De Repente Estava Ali Bartimeu O Cego E O Senhor Passava Pela Cidade O Que Bartimeu Não Sabia É Que Aquela Era Semana Derradeira Era Aquela Semana Que O Senhor Passaria Por Jericó E Não Mais Voltaria O Senhor Estava Indo A Jerusalém Para Ser Crucificado O Senhor Andou Algumas Vezes Por Jericó Bartimeu Sabia Que Jesus Aquele Que Podia Curá-lo E Quando Ele Soube Que O Senhor Passava Por Jericó Ele Não Perdeu A Oportunidade Buscai Ao Senhor Enquanto Se Pode Achar Invocai Saber Que O Senhor Estava Perto Ele Clamou Jesus Tem Misericórdia De Mim Ele Clamou O Nome Do Senhor Ele Aproveitou A Oportunidade E Foi Curado Quando Um Pouco Mais Adiante Saqueu Queria Ver O Senhor Está Passando Por Jericó É A Última Vez Que O Senhor Passa Por Jericó Irmãos Eu Tenho Que Lhes Dizer O Senhor Não Vai Em Nossas Vidas O Senhor Passa Nos Adverte Nos Diz Se Você Tem Sede Venha Me Beba Zaqueu Tinha Sede Por Isso Zaqueu Usou De Todos Seus Recursos Para Poder Ver O Senhor E O Senhor O Enxergou E O Senhor Foi A Casa Dele E O Senhor Trouxe Salvação Aquela Casa Nós Temos Que Aproveitar Enquanto O Senhor Está Perto Buscai O Senhor Enquanto Está Perto Vou lhe dar Cinco Razões Pelas Quais Nós Devemos Buscar O Senhor Enquanto Ele Está Perto Enquanto Nós Podemos Encontrá-lo Porque Haverá Dias Como diz Na palavra do Senhor Eis Que Vem Dias Amor 8 9 Diz O Senhor Em Que Enviarei Fome Sobre A Terra Não Fome De Pão Nem Sede De Águas Mas Fome De Buscar A Palavra Do Senhor Porque Andarão De Norte A Sul De Leste A Oeste Procurando E Não A A Acharão Deus Está Dizendo Para Nós Nós Temos Buscá-lo Enquanto Nós Temos Oportunidade Enquanto Nós Podemos Achá-lo A Primeira Razão Que Está Aqui No Ter Dizendo Assim Para Nós Vamos Ver O Versículo Está Escrito Assim Versículo De Número Sete Deixe o Ímpio O Seu Caminho E o Homem Maligno Os Seus Pensamentos E se Converta Ao Senhor Que Se Compadecerá Dele Torne Para O Nosso Deus Porque Primeira Razão Porque Nós Devemos Buscar O Senhor Porque O Senhor Não Se Importa Se Você É Ímpio Ele Diz Deixe O Ímpio Seu Caminho Deixe O Ímpio Seu Caminho E O Homem Maligno Seus Pensamentos Está Falando Para Nós De Caminhos E Pensamentos Falando Para Nós Que O Nosso Modo De Agir E O Nosso Modo De Pensar Pensamentos E Caminhos São Diferentes Os Modos De Pensar Do Senhor Ele Diz Para Nós Devemos Voltarmos Para O Senhor Porque O Senhor É Rico Em Perdoar Aleluia Você Entende Isso Quantas Vezes Nós Já Erramos Você Já Errou E O Senhor Te Perdoou Te Perdoou E Perdoou E Seguirá Nos Perdoando Porque Seu Amor É Um Amor Eterno O Senhor Nos Perdoará Mas Tome Muito Cuidado Porque Pode Ser Que Você Busque O Senhor E Não Encompre Se Você Ficar Brincando Com Pecado E Falar Para Nós Deixe O Ímpio Seu Caminho E O Homem Maligno Seus Maus Pensamentos E Se Volte Para O Senhor Que É Rico Em Perdoar O Senhor Está Falando Para Nós Temos Voltar Para Ele Porque Nós Devemos Encontrá-Lo Sabendo Que Ele É Rico Em Perdão Segunda Razão Nós Vamos Encontrar No Versículo 5 Versículo 8 Está De novo Nós Temos Aí O Porquê Que É Causativo Porque Os Meus Pensamentos Não São Os Vossos Pensamentos Nem Os Meus Caminhos Nem Os Vossos Caminhos Meus Caminhos Diz O Senhor Na Segunda Razão Está Dizendo Para Nós Irmãos Que O Caminho Do Homem É Mal O Pensamento Do Homem É Mal Mas O Caminho Do Senhor É Tão Elevado Que Ele Fala Para Nós O Seguinte Que Ele Não Apenas Perdoa Mas Ele Tem Propósito Dos Santos Conos Abra lá em Giremias 29 Versículo 11 Está Escrito Assim O Senhor Dizendo Giremias 29 11 Eu Sei Os Pensamentos Que Tenho A Refeita De Vós Diz O Senhor Pensamentos Do Que E Não De Mal Para Dar O Fim Que Esperais Você Está Entendendo Deus Que É Rico Em Perdoar Também É Um Deus Que Tem Pensamentos Favoráveis Para Você Deus Tem Pensamentos De Paz Para Nós Mas É Necessário O Ímpio Deixar O Seu Mal Caminho E Seus Maus Pensamentos É Necessário Reconhecer Que O Senhor Tem Um Caminho Diferente Pensamentos Diferentes Para Você E Para Mim Ele Dá Nos Ainda Uma Terceira Razão No Versículo Seguinte Terceira Causa Diz Assim Porque Assim Como Os Céus São Mais Altos Dos Vossos Caminhos Os Meus Pensamentos Mais Altos Do Que Os Vossos Qual É A Sua Altura A Maioria Aqui Descendente Então Não São Muito Altos Difícil Eu Encontrar Alguém Aqui Que Tenha Quem Tem 1 80 Levanta A Mão Provaram Que A Minha Teoria Está Errada Mas Você Continua Sendo Baixinho Diante Dos Pensamentos Do Senhor Os Meus Pensamentos São Mais Altos Do Que Os Vossos Pensamentos Então Esse Pensamento Está 1 80 Deus Está Para Além Disso Deus Está Muito Mais Alto E O Senhor Fala Para Nós No Salmo 103 Versículo 10 Que O Senhor Não Nos Tratou Segundo Nossos Pecados Ele Nos Retribui Segundo As Nossas Iniquidades Pois Quanto É O Céu Quanto O Céu Se Eleva Acima Da Terra Assim Assim É Grande A Sua Misericórdia Para Com os Que O Temem Quanto O Oriente Está Longe Do Ocidente Assim Ele Afasta De Nós As Nossas Transgressões Aleluia Aleluia Você Entendeu? Pois Quanto Céu Está Acima Da Terra Tão Longe Quanto Está O Oriente Do Ocidente Assim Afasta De Nós As Nossas Transgressões O Senhor Desenhou Para Nós Uma Cruz Tão Alto Quanto Está O Céu Da Terra Tão Longe Quanto Está O 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 direita, fica o contrário, porque estamos falando de direções, o oriente, quando você sai do oriente para o ocidente, por mais que você caminhe, você nunca vai chegar, porque você vai estar sempre distante do outro lado, e o Senhor está falando para nós o seguinte, que Ele afasta de nossas transições, tão longe quanto o oriente está do ocidente, quando você chegar no oriente, você acabou de dar a volta, chegou e não chegou no lugar, eu fico ao contrário de novo, porque o mundo é redondo, está entendendo? Você pode dar voltas e voltas e voltas, você nunca mais vai encontrar os teus pecados, porque os teus pecados foram perdoados pelo Senhor nosso Deus, não tem como nós encontrar os nossos pecados, vamos perdoados pelo Senhor, aleluia, perdoados por Deus, aleluia, e nós temos uma outra razão, uma outra causa, que o Senhor nos diz para nós, Ele fala no versículo seguinte, versículo de número 10, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torno, mas rega a terra e a faz produzir, e brotai da semente ao cimador e pão ao que come, assim, da mesma maneira, será o quê? A palavra que sai da minha boca, aleluia, raciocinemos, a chuva cai, choveu bastante esse final de semana, a chuva caiu, ela tem um propósito, a chuva não cai à toa, a chuva tem um propósito nesta época de primavera, de preparar o solo, de fazer com que a erva cresça, que a flor dê a sua cor, a chuva nos prepara, para uma colheita, quando no frio a neve desce, está preparando o clima, favorecendo a terra nas suas estações, tudo tem um propósito, e o Senhor está dizendo para nós que assim como o Senhor tem propósito na chuva e na neve, porque Ele quer produzir algo novo, quando Deus envia a sua palavra, Ele quer produzir algo novo em nossas vidas, Deus está dizendo para você e para mim, que quando Ele envia a sua palavra ao seu coração, Ele tem planos e propósitos claros da sua vida, que o Senhor não se esqueceu de nós, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá, ela cumprirá aquilo para o que a designei, aleluia, Deus está designando a sua palavra, Deus está dizendo para você e para mim, eu não desisti, tenho planos contigo e vou realizar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então você pense assim, pastor, está tudo errado na minha vida, pastor, se eu fosse contar, como eu chego aqui com meu coração dilacerado, talvez eu não saiba, mas tem um que diz, eu sei os pensamentos que tenho para convosco, pensamentos de paz e não de mal, o Senhor diz ainda para nós, a palavra que eu estou enviando para você, vai fortalecer teu coração, vai ser para você, não desista, porque eu vou fazer uma reviravolta, vou transformar e vou trazer de volta para ti, no tempo certo, diz o Senhor, aleluia, aleluia, Deus é fiel, Deus não desiste de nunca mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Ele é indesistível, seu amor, continua o mesmo para conosco, a palavra que eu enviei, não voltará, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, aleluia, quando o Senhor enviou a sua palavra pela primeira vez, Ele disse, haja luz e houve luz, quando o Senhor chegou em Jerusalém, era o último dia da festa, Ele se levantou, abriu os braços e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, o Senhor estava oferecendo a água da vida, Ele estava dizendo que todo aquele que tiver sede, pode vir a Ele beber, é algo tão maravilhoso irmãos, que lá no final da Bíblia, você vai encontrar no Apocalipse, a repetição de Isaías, dizendo assim para nós o seguinte, aleluia, versículo 17, 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem, quem ouve diga, vem, e quem tem sede, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça, da água da vida, aleluia, glória a Deus, o Senhor tem pensamentos para conosco, Deus não desistiu de nós, quinta e última razão, versículo, diz aí a 55, versículo 12, porque, com alegria, saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os solteiros se exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas, está dizendo para nós que, a última razão, pela qual, o Senhor está dizendo para nós virmos a Ele, para matar nossa sede, é que Ele é o único que pode nos preencher com alegria, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, quantos querem ser guiados pelo Senhor? Em paz e em alegria, então fique de pé comigo, diz a palavra do Senhor no Salmo, Isaías, olhada para esse tempo, para o Salmo de número 126, está escrito assim, em Salmo 126, quando o Senhor trouxe, os cativos do cativeiro, que voltaram a Sião, estavam como que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas, fez o Senhor a estes, grandes coisas, fez o Senhor, fez o Senhor, por nós, por isso, estamos alegres, aleluia, faz-nos regressar, outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas, cegarão, com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, preste atenção, voltará, com alegria, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo, os seus molhos, aleluia, louvado seja Deus, Deus tem algo bom para nós, Deus tem algo bom para você, creiamos na palavra do Senhor, Deus, nós te damos graças, Pai, nós te adoramos, obrigado Senhor, por aquilo que o Senhor vem falando conosco nesta noite, Pai, nós cremos, Senhor, meu Deus, que neste dia, Pai, o Senhor já tem algo especial para nós, Senhor, estamos chegando no finalzinho desta tarde, mas confiamos Senhor, que o Senhor ainda tem algo especial para nós, Pai, comunica ao nosso coração a certeza, de que Senhor, ao sairmos aqui, sairemos Senhor, com um cântico em nossos lábios, com alegria em nosso coração, sabendo que o Senhor fez algo novo em nosso favor, obrigado Pai, e os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, eu te agradeço Senhor, agora Pai, abençoa o teu povo, nos concede Pai, a certeza, de que a nossa sede foi saciada, porque somente Cristo Jesus, pode matar-nos a sede, obrigado, obrigado Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, um aplauso para o Senhor, valeu, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo,